Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar a resenha de um perfume que não é novo, tá? Ele ainda está aí no catálogo da GQT, gente, há muito tempo, não saiu ainda de catálogo, não sei o motivo mas eu espero que Titio Silvio Santos não retire de catálogo, porque gente, é um perfume antigo mas que eu conheci somente agora e me arrependo de não tê-lo conhecido antes só que a minha amiga, que sempre me cede as amostras, estava em falta, ela não tinha chego ainda pra ela mas sempre eu cutucava, eu quero conhecer, eu quero conhecer, que eu quero gravar a resenha pra divulgar no meu canal o que eu achei sobre o perfume e ela me ligou, tá? Agora chegou, vem correndo, pega logo o teu decante, leva mais trás porque é meu e tenho que mostrar pra minhas clientes, tá gente? Então tá aqui, tá? Esse perfume digníssimo, esse é o Cláudia Leite Tradicional primeiro, da Cláudia Leite, tá? E é maravilhoso, é esses que vocês viram aí no layout ele ainda está à venda nos catálogos da GQT, tá? É um perfume, gente, que eu me espantei com a qualidade ele é muito bom, ele fixa muito bem, ele projeta muito bem e o que é mais incrível, ele tem um aroma bem diferenciado desses outros perfumes que a gente conhece por aí quando eu pensei Cláudia Leite, disse, hum, será? Vai ser mais parecido com o outro? mas não, ele é bem diferente, ele é um cheiro que me agradou bastante vou dizer as notas e o que eu achei do perfume tradicional da Cláudia Leite, tá bom? vamos lá as notas de saída tem pêssego, tem bergamota, tem cassis e tem passas as notas de coração tem rosa vermelha, tem jasmin, tem pimenta rosa e tem gengibre e as notas de fundo tem baunilha, tem patchouli, tem sândalo e tem âmbar agora, gente, por que eu disse que eu achei ele diferente? porque, gente, eu sinto ele bem fresco, ele é bem gostoso mas ao mesmo tempo que ele é fresco, ele tem impacto, ele encorpa na sua pele ele é um perfume que eu sinto muito gengibre o gengibre dá um ar ao mesmo tempo que quente ao perfume e fresco é uma junção muito interessante e a rosa vermelha, eu sinto de fundo, aquela rosinha vermelha aquele cheiro bem gostoso de rosa vermelha não é o que se destaca porque o que se destaca é o gengibre com, até digo assim, uma junção interessante com o âmbar, daquela, tá entendendo, aquela pegada mais sensual do âmbar mais quente e gélida do gengibre se é que dá pra vocês me entenderem e de fundo, gente, aquela áurea floral de rosa vermelha então eu já achei aquilo super diferente essa brincadeira do gengibre e a rosa vermelha deram super certo eu achei ele elegante, achei ele sofisticado achei ele extremamente noturno e se você quer usar, de repente, ele durante o dia pode! com poucas borrifadas, você passa aquela impressão de uma pessoa limpa cheirosa, chique sabe aquela coisa bem bacana? então você consegue transmitir isso usando o perfume discretamente durante o dia mas eu aconselho ele mais pra noite porque ele é um perfume mais chique, fino, elegante eu achei ele divino o primeiro perfume da Claudia Leite muita curiosidade, somente agora posso trazer as minhas impressões pra vocês a fixação dele na minha pele maravilhosa fixação de 8 horas e projeção de 3 a 4 horas isso eu fiz o teste à noite, gente mas eu considero ele também sabendo usar com poucas borrifadas você passa aquela impressão de pessoa elegante cheirosa e muito bem produzida durante o dia sejam discretos, tá gente? não ataquem ninguém por favor então é isso o primeiro perfume da Claudia Leite que eu tinha muita curiosidade é um perfume muito bom muito gostoso muito classudo e muito elegante e voltando a repetir espero que o titio Silvio Santos não o tire de catálogo tá bom? então é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até a próxima resenha tchau, tchau